Olá galerinha do YouTube, vamos experimentar um expert aqui do Sudoku, esse site aqui 247sudoku.com Beleza, vamos ver como é que é, bom aqui a gente tem os rankings, vamos ignorar isso, tem as instruções de como jogar, como funciona o programa, vamos ver se ele é fácil de entender, eu não sei que rank que está aqui, eu quero o expert, vou colocar aqui expert, é o máximo né, beleza, então vamos aí, 1 não tem nada, 2 já está aí, 3, pode ser uma dessas, para marcar a gente clica aqui no lápis né, 3, 6, nada para o 4, 5 também não tem nada, 6, não pode ser aqui nem aqui, sobrando uma dessas duas, 7 já está aí, 8, 9, vamos para o plástico, 1, nem aqui, nem aqui, nem aqui, sobrou essa casinha, deixamos o primeiro número aí, opa, ele indica quais números que a gente está trabalhando, 2, não pode ser essa coluna, 2, não pode ser essa coluna, nem aqui, sobrou essa aqui, temos mais um número, parece que é fácil isso aqui, 3 Uma dessas duas 4 não tem nada 5 Uma dessas duas 6 já está aí 7 8 não tem nada E 9 já está aí 2 não pode ser essa linha Nessa linha e nem essa coluna Sobrou uma dessas duas aqui Vai ser o 2 3 4 nada 5 só essa coluna 6 5 só essa coluna 6 não pode ser Embaixo nem em cima Sobrou uma dessas duas 7 também é uma dessas duas Tem 7 aqui e aqui 8 é uma dessas duas Ainda não sei qual é a 9 Então vamos para o próximo Bom aqui Eu não posso ter um aqui nem aqui Sobraram essas duas 2 3 4 não tem nada 5 não pode ser aqui Sobraram muitas 6 Não pode ser aqui também 7 8 e 9 Vamos para a próxima 1 2 3 não pode ser aqui Nem nessa casinha 4 4 nada 5 não pode ser aqui Nem aqui 6 Não pode ser aqui Nem aqui Sobraram muitas 7 7 Só pode ser essa casinha Só pode ser essas duas Está aqui 1 aqui Nem aqui 2 Não pode ser aqui Nessa coluna Nem nesta linha Sobraram 3 Nada por 4 5 6 7 7 não pode ser Nesta linha 8 já está aí 9 Não pode ser Esta linha E vamos para o próximo 1 Não pode ser Está de baixo Nem na linha de cima Nem na coluna Inicial Sobrando essas duas Casinhas aqui 2 Não pode ser Nesta linha Nem nesta coluna Sobrando essas duas 3 4 Nada por 4 5 6 7 7 não pode ser Nesta linha Nem nesta coluna Sobraram 3 8 Nem nesta linha Nem nesta coluna Sobraram 3 9 Só aqui Vamos para o próximo Está ficando difícil 1 1 Já está aí 2 Não pode ser Aqui Nem aqui Sobraram Uma dessas duas Casinhas Ah Aqui eu não posso Ter 2 Então 2 Pode ser Aqui Beleza Não posso ter 2 Nem aqui Nem aqui E nem aqui Sobraram 2 Aqui E aqui Bom O 3 Não pode ser Nesta linha Nem nesta coluna Sobrando Uma dessas duas Casinhas É mais difícil De perceber Quando você troca De programa 6 Não pode ser Aqui Sobrando Essas duas Aqui Ah sim Ixi Eu não posso ter 6 aqui Então aqui É o 6 É difícil De ver Sim Vou o próximo Para o último 1 2 3 Não pode ser Aqui Nem aqui 4 Nada 5 Não pode ser Aqui 3 Só pode ser Essa casinha 3 Não pode ser Aqui Nem aqui 7 Não pode ser Nesta linha Sobraram Uma dessas duas 8 Já está aí 9 Nada Bom Eu não posso Ter 6 Nesta coluna Nem nesta coluna Nem nesta linha Nem nesta linha O 6 Só pode ser Aqui Aí eu acho 7 Beleza Aqui Eu não posso Ter 3 Aqui Nem aqui Sobrando Uma dessas duas Para ser 3 Então eu elimino 3 daqui Daqui Essa é O único 3 Possível É joia Agora aqui É o 3 Um desses dois Deve ser 3 Beleza Agora eu não posso Ter 7 Aqui Nem aqui E nem aqui Então o 7 É essa casinha 7 Não pode ser Nesta coluna Nem nessa coluna E nem nesta linha O 7 É aqui Beleza Agora eu não posso Ter 7 Em cima Nem embaixo E nem nessa casinha O 7 É uma dessas duas Bom Aqui faltam Duas peças Né 1 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 Então é 4 E 9 E aqui também 4 E 9 Onde for par A gente vai marcando Ok Aqui também faltam 2 1 2 3 4 4 E 9 9 Também Aqui não pode ter 9 Então aqui só pode ser o 4 E aqui é o 9 É isso aí Tem animaçãozinha aí Bacana Então vamos ver onde tem mais Mais números 1 2 3 4 Sempre o 4 Que é o que a gente nunca encontra 4 vem aqui Ou aqui 5 6 7 8 Agora é o 8 4 e 8 Bom Aqui É 1 2 3 4 5 Qualquer um 6 7 8 Não pode ser aqui Então Só pode ser um desses dois Porque essas duas já estão preenchidas 9 também pode ser em qualquer lugar Bom Agora eu sei que o 8 não pode ser nesta coluna O 8 não pode ser nesta coluna Sobrando uma dessas duas Para ser o 8 O 1 Não pode ser aqui Não pode ser aqui E não pode ser aqui Beleza? Ele não pode ser nenhuma dessas casinhas A menos aqui Então aqui é o 1 E aqui é o 2 Joia, joia Agora não podemos ter 2 Nesta coluna Nesta coluna Sobrou essa casinha Beleza? Aqui só falta um número, né? 1, 2, 3, 4, 5 Só falta o 5 Beleza? Como aqui eu já tenho 2 5 Esse 5 é eliminado Então aqui é o 8 E aqui é o 5 Joia, joia Beleza? Agora Aqui só falta um número 1, 2, 3, 4 4, 5 Bom, agora Eu eliminei o 4 Dessas duas casinhas, né? Que já estão aqui Como eu não posso ter 4 aqui O 4 só pode ser este E aqui é o 8 Aqui tinha um 8, né? Agora o 8 é aqui Como aqui só tem uma casinha E eu já tenho o 4 O 4 é um desses daqui 1, 2, 3, 4, 5 O 5 pode vir aqui E aqui E aqui Então É mais de 2 A gente não marca 6, 7, 8 e 9 Não tenho de marcar Mas aqui eu posso ter 5 e 9 Então eu vou marcar 5 e 9 5 ou 9, né? 1, 2, 3, 4 E pode ter 5 6, 7, 8 E também pode ter 9 Então 5 e 9 aqui também Eu não posso ter 5 aqui em cima Eu só posso ter 5 aqui e aqui Então eu vou marcar Eu não posso ter 6 aqui em cima Somente aqui E aqui também pode ter 6 Então eu também vou marcar 5 e 9, 5 e 6 Sobrou 9 lá em cima Aqui Ou aqui Pode ter o 4 É o 4 que está faltando aqui Fechou essa linha Mais 4 aqui e isso Agora que eu não posso ter 8 Nem aqui Eu posso ter 8 E nem aqui Eu posso ter 8 O 8 é este Lá em cima Não posso ter 8 Nem aqui Nem aqui, né? Já não podia Eu tenho 8 e uma dessas daqui Beleza 9 não pode ser aqui E nem aqui Aqui é o 9 Opa, sumiu Um 9 aqui Então 9 não pode ser aqui Nem aqui Aqui é o 9 Beleza 2 não pode ser aqui Só pode ser uma dessas duas 3 não pode ser aqui no meio E nem aqui Aqui é o 3 E aqui é o 2 E aqui é o 1 E aqui é o 1 E aqui é o 7 Porque aqui eu não posso ter 7 É legal Os números vão Quando se completam Eles vão sendo eliminados Aqui eu não posso ter 9 Então é o 4 Aqui é o 9 Aqui eu não posso ter 7 Nem aqui Então aqui é o 7 Aqui eu não posso ter 9 É 5 e 9 Então aqui é o 5 E aqui é o 9 Está sumindo os números Aqui é o 5 Eu não posso ter 5 aqui Então 5 é aqui Sobrou Bom, aqui eu não posso ter 4 Por causa desse 4 aqui Então 4 é embaixo Aqui sobrou o 6 Agora o 6 é aqui em cima Eu estou vendo que eu não posso ter 3 aqui E nem aqui Então o 3 é este Aqui eu não posso ter 4 4 é aqui 5 Aqui é o 4 Aqui é o 5 Aqui eu não posso ter 9 Então o 9 é aqui E aqui é o número 4 Olha o 8 sozinho aqui O 2 Então o que vem aqui 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Vamos ver 1, 2, 3 Eu posso ter 4 Um desses dois Se eu marcar para ver Posso ter 4 aqui também 1, 2, 3, 4, 5 5 5 não pode ser aqui Então aqui é o 4 E aqui é o 5 Sobrou o 4 aqui E o 6 É isso aí galera No PECSPERT Aqui no www.247.com Todos os níveis aqui Até a próxima aí Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto